Música Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus O meu prazer, essa batida Sua palavra é a nossa discípula Confia, confia, confia Confia, confia, confia Meu irmão, é vitória Chegando, confia, meu irmão Meu querido, não duvide O que Deus sempre nasceu O homem pode prometer algo Mas para o último não cumprir Mas com Deus não existe várias Se Ele te fez a promessa Ele vai cumprir Ele não morre, Ele não falha Ele não pinta, Ele não traga Jesus cumpre, o que promete Não é o homem pra ti Ele nunca se quiser se debatou Acima e embaixo Sua cabeça, canta e orar O Deus é bem E o Deus sabe o dia Sua palavra é o que acontecia Confia, confia Ele não pinta, o povo sim Apesar eu mesmo para preto E a vida Se o Jesus tem talvez Queретendo e orar O nome bandido E ao dia Espada com Deus É noite do etc E aosスト такая Seitura com Deus É noite do dia É noite do dia Por Ana Glória a Deus!